É sucesso, é mano DJ O jeito da danada é que tá matando pai O sexo é safada, pede pra apanhar demais E desse jeito sabe que o papai não aguenta Bate mesmo na pimenta O foda é que ela fica grita Que a lapada do papai nunca mais julga Que a lapada do papai nunca mais julga Vou dar mais bonita nessa vida, nessa Que a lapada do papai nunca mais julga Que a lapada do papai Nunca mais julga É o PDT C10 Malucao! Jeeeeee! Alô geral, aqui quem tá falando Sou o mesmo troinha, estou fechadão Com o mano DJ Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Puxando o cabelo, beijo na boca e muita tapa Puxando o cabelo, beijo na boca e muita tapa Pá, pá, gostosinha pra caralho O jeito da danada é que tá matando pai O sexo é safada, pede pra apanhar demais E desse jeito sabe que o papai não aguenta Bate mesmo na pimenta Tá, tá, tá O foda é que ela fica puta Que a lapada do papai nunca mais julga Que a lapada do papai nunca mais julga Vou dar mais bonita nessa vida, nessa Que a lapada do papai nunca mais julga Que a lapada do papai nunca mais julga É sucesso É sucesso É mano DJ Que a lapada do papai nunca mais julga Que a lapada do papai nunca mais julga Que a lapada do papai nunca mais julga Minha Minha Minha